Quem me acompanha sabe que já publiquei uma série de vídeos sobre mini-videogames chineses que rodam jogos de plataformas clássicas, como Mega Drive, Game Boys, etc. Entre os últimos modelos analisados, rolaram uns muito bons em construção e potência, só que caros, na casa dos 80 dólares, o que fazia o pessoal achar que já não valiam a pena. Pois bem, o assunto de hoje é o Palkyrie Q90, uma opção que perde em poder de fogo, mas ganha bastante em custo-benefício, porque está na casa dos 40 dólares, uma faixa bem razoável, mesmo com nossa moeda estando do jeito que está. Se, depois de assistirem tudo, vocês se interessarem por importar, chequem o link na descrição, é da loja de onde eu comprei, sem problemas, segura. Minha unidade chegou em 38 dias, paguei por boleto na época e não fui taxado. Aliás, felizmente, nunca fui taxado para esses aparelhinhos. Como já deve ter dado para sacar, a carcaça aqui é uma imitação do Switch Lite. Essa cor, inclusive, é igualzinha à que a Nintendo usa. É um dispositivo que passa boa sensação ao ser segurado. É extremamente leve, mas não existe aquela pinta de ser matéria ruim. Na parte de baixo tem entrada para fone de ouvido e cartão microSD, veio um de 16 GB contendo o sistema e vários jogos. Em cima tem plug USB tipo C, vejam só, já está atualizado. Na direita existe uma rodinha para ajustar o volume, que eu curti muito. E à esquerda está o botão deslizante para ligar e desligar. Os botões dele têm um feedback macio, embora não fofo. Isso é bom, porque quer dizer que quando você pressiona, dá para ter certeza que o comando entrou. Os dois gatilhos em cima é que diferem um pouco. Tem um feedback bem de tic, 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 e podem ser apertados tanto mais para o lado quanto acima. Embaixo do direcional em cruz tem esse analógico bem retraído, que na minha utilização não foi lá muito útil, sabem? Primeiro porque não é tão preciso. E segundo porque os games a serem rodados foram feitos para controles digitais, a cruz em cima. Para quem já testou, ele se parece um pouco com o analógico do PSP. Cheguei a rodar games como o Mario Kart do Game Boy Advance por aqui sem problemas, embora a ausência disso não faria falta. Ah, e também tem esses botõezinhos menos e mais na frente, como no Switch, que servem para funções como sair dos jogos e voltar ao menu do emulador, por exemplo. Um aspecto muito interessante do Q90 é que ele tem bateria removível. Ela durou coisa de 3 horas e 20 minutos em minha jogatina, mas ela pode ser trocada e inclusive é encontrada facilmente na internet por preços acessíveis. É uma bateria no padrão Nokia, muitos de vocês vão sacar, dá até para pegar uma igualzinha com maior capacidade e aí ganhar um incremento em autonomia. Acaba sendo um ponto positivo porque enquanto a maioria desses portáteis fica presa à bateria que vem de fábrica, por aqui não, qualquer problema, tirou, colocou outra, tchau. Ah, e na parte de trás também estão os dois alto-falantes. Eles têm uma altura considerável, mas essa obviamente não é a melhor das posições. É comum que um deles, ou os dois, sejam tapados com os dedos em certas situações de jogo. O sistema que ele roda é típico desses mini videogames. Está todo organizado em abas que contêm aplicativos simples e, claro, os emuladores dos videogames clássicos. Vamos ligar a tela para que vocês percebam que ela tem qualidade ótima. São 3 polegadas, resolução 320x240, as bordas pretas são desnecessariamente grandes, mas temos um painel com tecnologia IPS, aquele que não distorce as imagens, e é um bom IPS, viu? Com qualidade de cor bacana e um brilho decente. Como eu disse antes, o Q90 não é tão poderoso assim. Comparado a esses outros aparelhos chineses, ele está entre os mais simples, embora ainda seja suficiente para muita coisa assim. O processador e a memória RAM nem se comparam ao Anbernic RG280V, que custava o dobro, e eu analisei recentemente. Mas rodando os jogos que eu queria, o Paukiri não fez feio. Para resumir, é o seguinte, Game Boys rodaram perfeitamente, incluindo o Advance. Mega Drive e Master System também sem problemas. Neo Geo, acho que uns 90% dos jogos vão bem. Super Nintendo já tem vários títulos que apresentam lentidões, então vou colocar uns 70%. O Yoshi's Island, para citar um, fica lerdão. Donkey Kong também apresenta de lockdowns, Super Mario World em várias fases. Para finalizar, eu diria que Playstation pode ser excluído da lista. Alguns games até rodam, mas quase a totalidade deles vai exigir alguma modificação no emulador, coisas que são meio chatinhas de se fazer. E também rola uma limitação física nos comandos. Só existem dois gatilhos quando o controle original do PS1 tem quatro. O resumo dessa parte de jogos é que ele é ótimo para Game Boy, para Master e Mega também, legalzinho para Neo Geo, e ainda roda muita coisa de Super Nintendo, embora há de se ter em mente que um número considerável de clássicos nessa plataforma vão ficar meia boca. Se você quiser enxergar o copo meio cheio, é um Game Boy turbinado que, só de brinde, como se fosse pouca coisa, roda muito bem Mega Drive e Master System. Já para quem quer enxergar o copo meio vazio, ele tem aquela clássica limitação dos aparelhos mais simples. Playstation quase excluído e Super Nintendo muitas limitações. É bom deixar claro que dá para trocar o sistema operacional dele, dá para colocar um firmware customizado, em outras palavras. Pela internet, há algumas opções desses sistemas, que vão dar uma leve melhorada em games de Super NES, entre outros. O que eu estou relatando aqui é a experiência de fábrica como de costume. O que me deixou com uma boa impressão é que, entre aqueles games que ele roda bem, eu não percebi incidência do chamado screen tearing, que são alguns cortes nos gráficos decorrentes de probleminhas na performance e na otimização. Ou seja, para resumir com outras palavras, considerando os aparelhinhos mais acessíveis, o Q90 está entre os melhores que já testei, pela performance, pela tela e pelos controles. Mesmo com os smartphones, que hoje em dia já rodam esses emuladores sem qualquer problema, eu acho muito legal ter um aparelhinho com controles físicos dedicado para a emulação. E, nesse caso, temos uma opção bem mais acessível. 40 doletas, não quero dizer que não é nada, mas em comparação com aqueles outros que analisei recentemente que custavam 80, 85, poxa, se você perde, se acontece qualquer coisa, pelo menos o investimento foi bem menor. Pensando hoje em dia, se eu tivesse que criticar alguma coisa nele, diria que não precisava ter esse direcional analógico ocupando espaço aí, e a bateria poderia durar mais. Só que aí, como já deixei claro, até esse lance da bateria pode ser tido como um ponto positivo, já que ela é substituível facilmente, inclusive por um modelo de maior capacidade que não é caro para se adquirir. Então é isso, Paukiri Q90, gostei, ainda não tinha testado nenhum modelo desta fabricante, a impressão que ficou foi muito boa. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se é o caso, escolham o gostei, que é o joinha, para quem ainda não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho logo ao lado, porque assim você continua me acompanhando, me dá uma força gigante, e é de graça, por que não? Sigam-me nas redes sociais, estão na tela e na descrição, e a gente se vê. Até mais. Piu!